Manaus amanhece de céu claro e com vinte e cinco graus de temperatura. O clima tempo diz que a máxima será de trinta e quatro graus e que a probabilidade de chover quinze milímetros é de oitenta por cento. A umidade do ar é de oitenta e nove por cento. É domingo, vinte e um de outubro, chegamos aos duzentos e noventa e quatro dias do ano, faltam setenta e um para terminar dois mil e dezoito. Dia de Santa Úrsula e companheiras. Também é o dia do contato publicitário, dia do securitário, dia da maçã, dia do despachante público, dia da iluminação, dia nacional da alimentação na escola, dia do comunismo e o dia internacional da mulher maravilha. O que conta a história? Mil oitocentos e oitenta e nove morre aos setenta e seis anos Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Eu fui político e industrial. Dois mil e três realizado o último consistório de João Paulo segundo para a criação de novos cardeais lá em Roma. Mil novecentos e noventa e dois, navio japonês com plutônio é impedido de navegar em águas brasileiras. O que é destaque nesta edição? mais de oitenta e três mil devem fazer provas do CIS e vestibular da OEA a partir desse domingo. TSE atende Bolsonaro e barra propaganda do PT sobre tortura. Haddad chama a Bolsonaro de soldadinho de chumbo. Governo eleito terá mil cento e noventa vagas para ocupar em cento e trinta e oito estatais. Saúde, curiosidades e a discografia hoje com Agnaldo Timóteo agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã Especial de domingo que está no ar. Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus. Já tenho aqui a minha frente do outro lado da bancada nada mais nada menos que o nosso acerpismo metropolitano Dom Sérgio Eduardo Castriani. Meu caro Dom Sérgio, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia ouvintes. Hoje domingo é dia do senhor, dia bonito, né? E tá muito bonito, mas a meteorologia Dom Sérgio tá dizendo que vai chover quinze milímetros hoje. Boca vida. Prepare o guarda-chuva. Tá na hora já de começar a chover bastante. É muito calor, né Dom Sérgio? Muito calor. Muito calor e muita fumaça. E vamos esperar. esses dias até que choveu e deu uma minorada no calor na cidade. Mas Dom Sérgio esteve viajando e foi no lugar onde que ele mais gosta aqui nesse estado. Onde foi Dom Sérgio? Tefé, Tefé. Festa de Santa Tereza, de Tefé. Festa de Santa Tereza e de Tefé, como é que foi? Muita gente. Impressionante, impressionante. O povo gosta muito de Santa Tereza, ela não é uma santa popular, mas em Tefé ela é popular. Santa Tereza parece que é a fundadora da cidade, né? Parece que é. O povo gosta muito de Santa Tereza e também recebeu os meus vinte anos de bispo lá. Foi ordenado em Tefé, no vinte e oito, né? Então foi importante celebrar lá pra mim, celebrar com o povo de lá. A gente sente muito, Tefé ainda tá dentro do meu coração, né? Eu tenho, tem uma história com o senhor, né Dom Sérgio? São quinze anos de história, então, muito bom, o tempo muito produtivo, minha idade na época era o tempo mais produtivo da vida da gente, mas sem Tefé, né? O Dom Sérgio deu parte da sua vida e da sua juventude lá, eh servindo ao povo de Tefé e fez essa viagem agora também de recordação e também para comemorar. Dom Sérgio, essa semana que começa, muita gente pensa que a semana começa na segunda-feira, mas a semana começa no domingo e é isso Edson Mello? Começa no domingo? Ah, o Edson Mello confirmou se o Edson disse, eu não sabia, sabia Edson, disse. Primeiro dia da semana é o domingo, né? E primeiro dia da semana é domingo, Dom Sérgio, quais são as atividades da nossa igreja para esta semana? Olha, esse final de semana, a principal atividade é a assembleia arquidiocesano de pastoral que está acontecendo na Marumba, desde sexta-feira à noite, ontem e hoje, assembleia pastoral que vê os desafios do planejamento pelos próximos quatro anos. Então, é um momento ímpar da vida da arquidiocese, né? Temos que ser uma arquidiocese que o povo participa, então, o processo começou ano passado, foi avaliação das atividades, pois estamos lá hoje, nesse final de semana, para determinar o processo da assembleia, né? Os desafios, estão, isso é importante. E o dom Sérgio vai oficiar missa onde hoje? Hoje tem a caminhada missionária. A caminhada missionária, começa a que hora? As sete horas, o mestre Chico, né? Vai até a São José Operário. Hoje é dia das missões, dia mundial das missões. Dia mundial das missões. Que a igreja, toda a comunidade a colaborar também, coleta para as missões. Missões dos países difíceis, distantes, né? Pra que a gente tenha abertura para ver um mundo missionário. Então, Sérgio, eu pergunto o senhor, falando sobre migração, como é que está a situação dos venezuelanos aqui, atendidos pela Cáritas? Olha, a Cáritas continua atendendo, o programa agora da Casa da Aluguel Solidário, né? Tem esse programa, tem vários programas contínuos, atendendo na medida do possível, com a ajuda da Quino, com a ajuda da França, tem programas, a Cáritas fecha a estrutura para atender. Eu tenho assistido, Dom Sérgio, tenho visto, tenho visto em várias esquinas de Manaus, algumas moças, algumas senhoras com crianças, sol tremendo, e elas estão ali com aquelas placas, dizendo que são venezuelanas, estão querendo, estão a procura de emprego, muita gente joga dinheiro lá pra elas e tal, e muitas crianças com elas também. É lamentável essa situação, em que se encontram essas pessoas, essas pessoas são atendidas pela igreja, a Iria já, e a Cáritas sabe que essas pessoas vão pras ruas, pra, 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 pra esse tipo de... Quer dizer, digamos, de fato, um pequeno número atendido, né? Porque, a estrutura é muito pequena de atendimento. O problema é muito grande, muita, muita gente, e a Cáritas tem a sua estrutura, mas não dá pra atender todo mundo, né? Então, fica muita gente sem atendimento, infelizmente. Mas a Akinur é... colabora e muito também, né? Colabora, sim, sim, sim. Colabora da Akinur, se não fosse Akinur, não sei quem seria de nós. Pois é, eu tive a oportunidade de, a Boa Vista, a Roraima, onde eu fui falar, inclusive, sobre a migração aqui no estado, citei a Cáritas, e estava também o pessoal da Akinur, e eu tive oportunidade de ver ali a situação em que se encontram os imigrantes que vêm da Venezuela, graças a um governo que não atende a sua população, não atende no básico, nem no mínimo. É vergonha, já fizeram lá uma polícia, polícia migratória, pra controlar a coisa. É resposta policial, né? As de polícia. Os imigrantes são tratados como criminosos, né? É lamentável que tudo isso aconteça. Bem aqui pertinho da gente, e num governo ditatorial que massacra as oposições, manda pra caber os opositores, eles desaparecem e morrem. Você sabe que eu fui visitado pelo observador da OEA, que está aqui para as eleições. Da OEA. Ele disse que quando ele chegou em Manaus, ele pensou que ele não estava na América Latina, por causa da paz. A gente acha que tem muita violência. É verdade, eu inclusive divulguei essa matéria de que ele se impressionou com a tranquilidade das eleições. Esse clima acirrado que se fala aí, é só uma troca de palavras. Nada mais que isso. Nós estamos aí convivendo com o diferente, né? Está um pouco mais acirrado nos meios de comunicação, né? É verdade. Mas na prática a gente consegue conviver com o diferente. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? É a missão de Jesus missionário do pai. Como ele exerce a sua missão, como ele faz, como é que ele é missionário do pai, né? Vamos ouvir esta mensagem que nos traz nesta manhã de domingo, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Em seguida, com os de hábito, ele fará uma oração e nos dará a benção. Fiquem agora com o nosso arcebispo metropolitano e a sua mensagem, aqui a sua homilia, o Dom Sérgio Eduardo Castriani. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja comemora o dia mundial das missões. Missões estrangeiras. Mas a natureza da igreja é missionária. Porque Jesus é o missionário do pai e ele nos envia. Como o pai me enviou, a senhora também vos envia, ele nos disse. Então Jesus é o missionário do pai. Como ele é missionário do pai? Pelo lugar, pela sua própria vida, pelo seu sofrimento. Minha leitura de hoje do profeta Isaías, o servo de Javé. Ele sofre pelo povo, sofre pelas relações. Sofredor de Javé. Sofrimento redentor. O Messias é aquele que sofre, aquele que sofre, aquele que assume o sofrimento do povo sobre si mesmo. Então o missionário é uma pessoa que tem compaixão do povo em primeiro lugar. Compaixão tem sintonia com o povo, sintonia com o sentimento das pessoas. E a pior coisa é estar longe de Deus, longe da salvação. Então o missionário é aquele que leva a palavra de Deus ao mundo, sendo luz do mundo, sal da terra. Depois, então, nós, Jesus é missionário do pai, intercedendo por nós. Ele que está no céu já é intercessor por nós. Segundo a leitura, vai lembrar que ele pode interceder porque ele sofreu solidário com nós. Então Jesus é missionário intercedendo por nós. Missionário é aquele que intercede pelo povo, aquele que reza pelas pessoas. Ele que põe no seu coração o problema das pessoas. Jesus, depois, no evangelho de hoje, tem um diálogo com os discípulos, dizendo quem é o maior, quem é o menor no reino dos céus. Os discípulos estavam discutindo quem seria o maior entre eles. Jesus chama e diz aquela frase, que é, que ele diz que entre os homens, os homens são poderosos. Entre vocês é diferente, o maior entre vocês é aquele que serve. Serviço, serviço é o poder, serviço para o poder. Interessante, nesse tempo de eleição, a gente está, porque as pessoas querem chegar ao poder, né? Poder para se recuperar, poder para ser os povos interesses, o poder para servir. O poder do cristão tem que ser serviço. Serviço é o poder, serviço é o poder. Então, aí, nós teremos missionários do Pai, missionários de Jesus, enviados por Deus, serviço ao mundo. A igreja é a servidora da humanidade. Pois, eu estava chorando aqui da Cáritas, né? Cáritas é o serviço à humanidade. Então, a missão é serviço, missão é serviço à humanidade. Missão, o missionário é aquele que serve os outros, aquele que serve os outros. Cada um de nós, então, é missionário de Jesus, enviado por ele ao mundo, enviado para servir o mundo, ser as pessoas. Pensando na família, sendo na família, que é o lugar onde a gente se treina para o serviço. As crianças são treinadas para o serviço pequeno, para servir e não ser servido, né? Então, vamos pedir ao Senhor que ele nos faça missionários dele, missionários do Pai. Hoje, também, estamos na Assembleia de Jesus Ano de Pastoral, na Maromba. Um aconselhamento importante para a nossa igreja. Porque é ali que se definem as grandes prioridades que nós queremos perseguir nos próximos quatro anos. E já elegemos os sete desafios que vão nortear a nossa ação pastoral. Primeiro, a família. Família. Família que é a base de tudo. Vamos ter atenção especial pastoral familiar. Depois, a situação do interior e da periferia. As comunidades de periferia e do interior são abandonadas, que não são atendidas pela igreja. Nós fazemos um esforço para chegar até elas. Depois, a juventude. A questão da juventude, tentando ser, com boa atenção também, comunidade acadêmica. Então, isso é a evangelização. Depois, os indígenas e imigrantes. Isso é uma prioridade da nossa igreja. E depois, os excluídos e encarcerados. Então, antes, nós vamos tentar responder a esses grandes desafios daqui para a frente. A partir da nossa assembleia. Então, vamos rezar para Jesus. Para o Pai hoje, que envia Jesus para nós. Ó Pai, que tem a missão de sua missão no mundo. Pai, que seja sua missão e escolhesse a igreja. Enviaste os discípulos a todo mundo. Pai, que anunciasse o evangelho a toda criatura. Hoje, nós somos nós os enviados para evangelizar, servindo as pessoas, sofrendo pelo mundo, dando a nossa vida pela salvação da humanidade. Fazer com que nós sejamos sempre missionários autênticos e tenhamos Jesus no coração. E anunciamos ao mundo com fidelidade. Então, vamos... Bom domingo a todos. Boa semana. Que Deus nos ajude a sermos missionários, missionários verdadeiros do Pai. Bom domingo. Boa semana. Deus abençoe a todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, está completada a nossa reflexão dessa semana, Paulo. Dom Sérgio, mais uma vez os nossos agradecimentos. Colocamos aqui o devido tapete vermelho para a passagem do nosso acerbispo metropolitano. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui a cada domingo. Desejo ao senhor muita saúde e que no próximo domingo estejamos aqui juntos para que nós possamos... É uma audiência muito grande, muito boa. Onde a gente vai, as pessoas escutam a difusora. Também lá em Interfé, as pessoas escutam a difusora. Ouve a sua mensagem também. Certo, certo. E agora podem assisti-lo também, né, Dom Sérgio? A sua imagem está aqui no aplicativo humano aqui, nos celulares, muita gente assistindo em todo o Amazonas, em todo o Brasil e no exterior também. Pois é, muito bem. Muito obrigado, então, até domingo que vem. Domingo que vem é eleição, não é? Domingo é eleição, mas o senhor vai estar aqui. Certo. Domingo nosso jornal terá duração de apenas trinta minutos e em seguida faremos, como de hábito aqui, a nossa cobertura, só falando em eleições durante todo o dia. Eu adoro ficar aqui o dia inteiro e até a noite. E se possível até dormir aqui também, eu faço isso sem nenhum problema. Eu sei disso. Quem sabe, né? Um viciado em notícias. É verdade. Um vício bom é esse. É verdade. Eu sou viciado mesmo em notícias. Tá bom, Dom Sérgio? Um bom domingo pro senhor. Vai tomar café agora ou já tomou? Vou tomar café. Vai tomar, não é? Então tá bom, Dom Sérgio. O carro tá esperando já? O carro já tá esperando aí? Tá esperando. Então tá bom. Rezar e tomar café. Rezar e tomar café. Tá bom, Dom Sérgio. Não, tome café e reze. Então daqui a pouco não vai ter força de rezar também. Dom Sérgio, um abraço. Um abraço. Seis horas e cinquenta minutos em Manaus. Ô Luiz Costa, bom dia Luiz Costa, pra você me manda aqui algumas informações. Ouçam bem esta aqui, como se saia um advogado que queria alugar uma casa. Hernandes, você que tem muitos amigos, tome cuidado com seus amigos. Muito cuidado, muito cuidado. Mas ouça esta aqui. Advogado com doze filhos não conseguia alugar nova casa para morar, pois os proprietários sabiam que a criançada iria destruir toda a residência. Advogado não pode mentir, ou não pode mentir, desculpem. Advogado não pode mentir. Assim, ele não poderia dizer que não tinha filhos. Desesperado, pois o prazo de sua mudança se esgotava. Certa manhã pediu a esposa que fosse passear no cemitério com seus onze filhos. Pegou o filho que sobrou e foi à imobiliária. Quando o corretor perguntou-lhe quantos filhos ele tinha, respondeu, doze. Mas onde estão os outros? O advogado respondeu, estão no cemitério junto com a mãe deles. Alugou a casa sem mentir. Não é necessário mentir, basta escolher as palavras certas. Pois é. Ele mandou a esposa com os outros onze filhos para o cemitério e disse que eles estavam no cemitério. O dono da casa deduziu que estavam devidamente mortos. Seis horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Você sabe o que é estetoscópio? Vou te contar isso aqui, se o Eduardo pega pra ler amanhã. Estetoscópio. Isso foi em mil oitocentos e dezesseis. E ficar sozinha na presença de um homem que não fosse marido, irmão ou pai no século dezenove era impensável. Essa moral da época tornava difícil o trabalho dos médicos, já que nem encostar no peito de uma mulher para ouvir seus batimentos cardíacos eles podiam. Além disso, a obesidade de algumas pacientes dificultava o exame. O negócio era se virar com a criatividade. E foi o que fez o médico francês Zeneir Enec em mil oitocentos e dezesseis ao enrolar folhas de papel em forma de cilindro e usá-las para perscutar, 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 P-E-R-S-C-R-U-T-A-R, perscutar o peito de uma paciente. Sua simples invenção deu origem ao primeiro estetoscópio, eu vou te contar, hein, estetoscópio criado com um tubo oco de madeira. O instrumento evoluiu e com o tempo virou o símbolo que identifica os médicos além de fornecer informações cruciais para diagnósticos. E ainda bem que esse texto terminou, meu caro Hernandes Sampaio. Estamos às seis horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Nós tivemos ontem as loterias, a Mega Sena voltou a acumular no concurso dois mil e oitenta e nove. As dezenas solteadas foram zero cinco, dez, trinta e dois, trinta e oito, quarenta e oito e quarenta e nove. Zero cinco, dez, trinta e dois, trinta e oito, quarenta e oito e quarenta e nove. A Aquina saiu para vinte e nove apostadores, cada um vai receber cinquenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos. A quadra vai pagar para dois mil seiscentos e sessenta e cinco apostas, oitocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos. Vamos preparar o tapete vermelho para os aniversariantes, meu caro Hernandes Sampaio. A dona Terezinha lá do cartório, ela, lá no cartório que é minha, trabalhou durante muitos anos lá, aniversariou no último dia quinze, que foi segunda-feira. O Afonso Nascimento também do INSS, aniversariou na semana passada. Quem aniversariou também essa semana que passou foi o Daniel Anzo Apeg, que é nosso comunicador aqui também, nosso companheiro e um dos donos da emissora também. Bom dia ao Daniel, a todos os aniversariantes, você que está aniversariando hoje, que não contactou com a gente, sinta-se abraçado. Eu gostaria até que o Hernandes colocasse aqui pra mim as informações, as dicas dos nossos ouvintes através do aplicativo Mano. Ele o fará neste instante. E falar da dona Terezinha, do Afonso, do Daniel, que aniversariaram, já na semana que passou, a todas as nossas parabenizações e desejos de vida longa. E agora o tapete vermelho aos aniversariantes com a nossa homenagem. Doutor Raimundo Silva, bom dia pro senhor. Tá mandando um recado aqui pra mim. Paulo Guerra, já estou na cidade, estive viajando uns trinta dias pela Europa, desculpe, mas sempre ouvindo teu programa e de onde estivesse. Uma semana boa pra você e pra o doutor Raimundo Silva também, o nosso bom dia, Raimundo Silva e a sua esposa, dona Ametista. Dona Ametista, bom dia pra senhora. Parabéns aí a vocês, que bom viajar trinta dias pela Europa. Eu só faço viagem até o Careiro agora porque a travessia ali, quanto que é a travessia naquelas lanches? É caro? Não, mas uns quinze reais, não? Deve ser por aí. Tô pensando até em passear de lancha hoje e voltar lá pro outro lado. O que que tu acha, Hernandes Sampaio? Não, não é bom. Os amigos podem aparecer. É por aí a história? É por aí. Seis horas e cinquenta e seis minutos em Manaus. Nós vamos interagir com os nossos ouvintes. Jerusa Santos, bom dia pra Jerusa. Tá salva já, né, Jerusa? Viajou muito, foi pra Jerusalém, andou por outras partes do mundo, compadre Charles. Tá salva. Pelo menos é o que ela pensa. Abraão Tamer, bom dia pra ti. Doutor Nicolau Libório, doutor Raimundo Silva e dona Ametista, já falei ainda há pouco. Meu querido doutor Manuel Barros, seu Chiquinho Cameli, que aniversariou também, seu Chiquinho Cameli aniversariou essa semana, parabéns a ele lá, o homem forte do Estaleiro Juruá, o Luiz Costa, dona Terezinha, o Ricardo, dona Jussara, aqui na vinte e quatro de maio acompanhando o jornal, o Antônio Costa, meu professor de inglês, bom dia Antônio. Dona Terezinha do Cartório, já falei, doutor Mário Amorim, dona Macrina, minha querida amiga do Conceição Paiva, dona Flora, Edson Luiz Gonçalves, contador de histórias e também grande piadista. João Santana e dona Lúcia. João Santana voltou, hein? Do pé da mesa. José Pinto Utera, professora Fátima Farias na rua Polinão, Raimundo Baré Rocha, dona Nair, dona Renê no bairro do Alvorada, Flávio e a Rosa, bom dia para o casal, Flávio Seabra, dona Eneida Pacífico Seabra, todos os dias também ouvindo o Jornal da Manhã, o Cristóvão que é agente penitenciário, Clóvis Amaral, o Aranha Negra, doutora Andréa, que é minha filha por sinal que está lá em Brasília acompanhando o jornal, Andréa fica tranquila, vai dar tudo certo. doutora Adriana, a Débora, a Andresa, o Guilherme que vai aniversariar no dia quatro de novembro, o Laércio, a Maria Eduarda, o Gabriel, Francisco e Francisco está internado, fez uma cirurgia no coração, está internado e desejo recuperação para ele o quanto antes e mando um bom dia para a Jovanca, a mamãe dele e o papai, o Antônio, lá em Curitiba. o Jandera Suellen e o pequeno Benjamim, meu afilhado que estão lá em Itacoatiara. Bom dia para o casal. O Valdino Castro, na Urucará FM, José Roberto Zeguideg, dona Gui, dona Gui e a pequena Cristina. Deixa eu ver quem mais. Paulo Tasso, bom dia para ti. Te acorda, Adriana e dona Juscelina Aprijo, dona Irassema no Paraíso, D'Angelo, lá em Mana Capuru, o seu Antônio que também está em Mana Capuru, Rodrigo Laratoiolex e sua mãe, dona Teresinha, no bairro da Redenção. Ariel Caleb, bom dia para ti. A pequena Tayla, a Niglei, o Everton, a Alessandra, Lucas, Thalia. Bom dia para o Júlio Fernand, o seu Fernando, o homem forte do Bradesco que manda chover e fazer sol e a Tatiane, que é minha gerente prime do Bradesco do Boulevard. Deixa eu ver quem mais. A Rayana, a Rafaela e estão também acompanhando o Jornal da Manhã. E um bom dia especial para a Janete Castro Amorim, que está em São José do Mipibu, lá no Rio Grande do Norte. uma cidade encravada, quase que na região metropolitana de lá de Natal. Falando de Natal, quero mandar um bom dia também para o meu primo que mora em Natal já há mais de quase 20 anos, que é o Plácido Mitoso. Bom dia para ele, Plácido. O Paulo, que também é o primo que é comissário da... Dan, que está também, de vez em quando, ouvindo a gente quando está em terra. No momento ele está em Belém, do Pará, onde foi para o casamento de sua filha. Bom dia a todos. Sete horas e três minutos, irmãos. Nós vamos interagir aqui com os nossos ouvintes. Paulo manda um abraço à minha sogra, que está em Boa Vista, Roraima. Ela se chama Dona Francisca Sena. Quem está mandando aqui é o Jorge. Hoje, deixa eu ver aqui, o Vasco vai ser rebaixado. É o Rodolfo que está perguntando. Não sei, ele perdeu ontem para o Esporte, dois a um. Dois a um ou foi três a um? E dois a um. O Vasco perdeu dois a um. Deixa eu ver quem mais aqui. O J. Brito. Paulo, estou ouvindo a Difusora, na varanda, vendo o Mar de Salvador. Está bem em Lange, pelas bandas de Itapuna. Deixa eu ver quem mais. Reynilda, bom dia. Voz abençoada. Muito obrigado, muito obrigado. E ela está dizendo que é, ela gosta. Ainda bem. Paulo Roberto, receba meu bom dia, muito especial. Mandando aqui pelo aplicativo Mano. A Janete Amorim, que está lá no Rio Grande do Norte. Um beijo para vocês, Janete. Muito obrigado aqui também. Pelas manifestações todas através do aplicativo Mano. Sete horas e quatro minutos em Manaus, vamos às nossas primeiras notícias. Usuários relatam que os celulares foram adiantados para o horário de verão. Mudança automática em alguns aparelhos ocorreu na madrugada deste domingo. O horário de verão começa no dia quatro de novembro. Câmara dos Deputados terá maioria de homens brancos casados e com diploma. Apesar de a presença feminina ter crescido nos últimos vinte anos, proporção ainda é bem inferior em relação aos homens. Bolsonaro diz que se eleito, a escolha de ministros seguirá critérios técnicos e ele pode deixar o presidente do Banco Central atual. Entrevista à imprensa, candidato do PSL à presidência da república, defendeu a realização de uma reforma política e o fim da reeleição. O Tribunal Superior Eleitoral em decisão liminar do ministro Luiz Felipe Salomão suspendeu a veiculação da peça de propaganda televisiva da coligação do candidato a presidente da república, Fernando Haddad do PT, que exibe cenas de tortura e expõe fala do candidato Jair Bolsonaro como sendo favorável a essa prática. A decisão atende a um pedido da coligação do PSL. Os advogados alegaram que a propaganda induz o eleitor a pensar em que se Bolsonaro for eleito, ele vai perseguir e torturar eventuais opositores políticos. Dessa forma, a propaganda, segundo os advogados, estaria colocando medo e acirrando os ânimos da população, promovendo o confronto entre apoiadores dos dois candidatos. Fazendo um discurso para militantes em Fortaleza, o presidenciável Fernando Haddad do PT chamou seu adversário no segundo turno da campanha ao Planalto, Jair Bolsonaro, de soldadinho de xixi, de araque, soldadinho de chumbo. E o acusou de montar uma organização criminosa para aplicar dinheiro sujo nas redes sociais contra o PT. Além de poder preencher vinte e quatro vírgula seis mil cargos comissionados em todo o governo federal, o próximo presidente da república terá à disposição mil cento e noventa vagas nos conselhos das cento e trinta e oito estatais federais que podem pagar mais de vinte mil reais por mês, os chamados getões. Em muitas empresas esses cargos são importante moeda de negociação política com o Congresso Nacional. Os getões não contam como salário e por isso não entram no limite salarial previsto na Constituição, que é o teto do servidor hoje em trinta e três mil e setecentos reais. De acordo com o levantamento feito pelo Estado Broadcast, com dados do Ministério do Planejamento, as empresas estatais têm hoje quinhentos e setenta e um cargos em conselhos de administração e seiscentos e dezenove em conselhos fiscais. O príncipe Harry assistiu neste domingo as primeiras provas dos jogos invictos para militares e veteranos incapacitados após inaugurá-los na noite de ontem em Sidney, enquanto sua esposa Meghan Merkel descansou no sexto dia de sua visita à Austrália, depois que se decidiu diminuir sua acirrada agenda devido a sua gravidez. Harry presenciou uma competição de ciclismo e distribuiu as primeiras medalhas no início do primeiro dia destes jogos que ele mesmo criou em dois mil e quatorze e que na sua terceira edição reúne cerca de quinhentos participantes de dezoito países. Autoridades mexicanas abriram neste sábado sua fronteira a mulheres e crianças que integram uma caravana de imigrantes procedentes. de honduras a medida avisou aliviar a espera de milhares de pessoas que se encontram aglomeradas sobre a ponte que une México e Guatemala exaustas e famintas. Vinte e dois mineradores ficaram presos em uma mina de carvão na província de Shandong, no leste da China, após uma explosão que causou o desespreendimento de uma rocha, informaram neste domingo as autoridades locais. Donald Trump anuncia que vai encerrar acordo com a Rússia sobre armas nucleares. Assessor de segurança nacional de Trump, John Bolton, pressionou o presidente para sair do acordo, argumentando que a Rússia o violou ao desenvolver um novo míssil. O ministro da defesa de Israel, Avedor Lieberman, ordenou neste domingo a abertura dos postos de fronteira com a faixa de Gaza, após fechá-los na quinta-feira passada, devido ao lançamento de foguetes a partir do território que gerou uma nova operação militar. Trinta e um estagiários das áreas de turismo, história, ciências sociais e administração vão atuar como guias no Museu da Cidade de Manaus, que será entregue pela Prefeitura à população pelo tricentésimo quadragésimo nono aniversário da capital no próximo dia vinte e quatro. Os novos estagiários da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT estão participando de uma série de atividades e treinamento no centro histórico. A Fundação Atias Maclin no Distrito Industrial, ex-Fundação Nokia, vai abrir processo seletivo para trezentos e sessenta e oito vagas do ensino médio técnico nos cursos de eletrônica, informática e mecatrônica, destinados aos alunos que concluirão o ensino fundamental em dois mil e dezoito. O edital com as informações sobre o processo tem fase de conclusão e será divulgado em breve por meio do site da instituição, anote WWW Fundação Matias Maclin ponto órgão ponto BR. A data de entrega dos documentos para o leilão da Amazonas Distribuidora foi alterada de segunda-feira para terça-feira, dia vinte e três, de quatorze às dezessete horas. A sessão pública foi adiada das dez horas para as quinze horas da quinta-feira, dia vinte e cinco. A B três está mantida como local de entrega dos documentos e de realização da sessão pública. Cartões do Enem vão ser liberados nesta segunda-feira. Cíntia Moreira tem os detalhes. Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem dois mil e dezoito de mais de cinco milhões de inscritos serão liberados nesta segunda-feira. Com esse documento, o candidato vai poder conferir onde fará as provas, a data e os horários, o número de inscrição, detalhes sobre atendimentos e recursos de acessibilidade, caso tenham solicitado, e o idioma estrangeiro escolhido. Para conseguir esse cartão, o estudante deve acessar o site enem.inep.gov.br. Caso o aluno encontre algum problema, entre em contato com os canais de atendimento do Ministério da Educação, pelo telefone zero oitocentos meia um meia um meia um, ou pelo link fale conosco no site da pasta. As provas serão aplicadas nos dias quatro e onze de novembro em todo o país. No primeiro dia vão ser aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo dia os alunos farão provas de ciências da natureza e matemática. Lembrando que o início do horário de verão vai começar no primeiro dia de prova do Enem, quatro de novembro. Por isto, os candidatos devem ficar atentos em ajustar os relógios para não chegarem atrasados. Reportagem Cíntia Moreira. Agora às sete horas e doze minutos em Manaus, o segundo fórum de marketing digital de Manaus reúne no dia vinte e sete palestrantes nacionais e regionais com o objetivo de alavancar negócios e atender a demanda dos empreendedores locais. Ao todo, seis profissionais da área vão abordar as novidades do meio digital e apresentar as redes e plataformas que estão em destaque no mercado corporativo e empreendedor. E atenção, um total de oitenta e três mil oitocentos e duas pessoas devem fazer as provas do sistema de ingressos seriado CIS e do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas a partir deste domingo. Ao todo, cinco mil trezentos e trinta e sete vagas são ofertadas pela instituição. As provas do vestibular serão aplicadas neste domingo e amanhã segunda-feira e também na terça-feira, dia vinte e três. E serão realizadas as provas do CIS em que participam alunos dos ensinos médio. Em Manaus, são quarenta e quatro locais de prova entre unidades da OEA e escolas da Secretaria Estadual de Educação. No interior, são noventa e oito unidades onde os exames serão aplicados. Para o vestibular, são oferecidas três mil cento e noventa e nove vagas, sendo mil setecentos e setenta e oito para a capital, mil seiscentos e sessenta e dois para o interior. Além de cento e trinta e oito vagas para indígenas e duzentos e vinte e um para a PCD. O edital do CIS dispõe de duas mil cento e trinta e oito vagas, sendo setecentos e oitenta e cinco para a capital e mil cento e oito para o interior. Além de cento e vinte e cinco vagas para indígenas e cento e dezenove para a PCD. A abertura dos portões acontece às doze horas, é bom lembrar, doze horas. Fechamento às doze e cinquenta, doze e cinquenta, hora de Manaus. Início das provas, treze horas. Sete horas e quatorze minutos. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, afirma que uma das linhas de um eventual governo de Jair Bolsonaro será discutir tabus. Contado para ser ministro da Justiça, caso o capitão reformado seja eleito, Bebiano, que dedicou os últimos meses a coordenar a campanha de Bolsonaro, afirma que entre os tabus brasileiros estão a Previdência, a Legislação Trabalhista e o Supremo Tribunal Federal. Segundo Bebiano, um eventual governo Bolsonaro poderá indicar o juiz Sérgio Moro, titular da Operação Lava Jato em Curitiba, para ministro do Supremo. Apesar do discurso de Bolsonaro contra o sistema político, o presidente do PSL admite fazer alianças com o MDB e o Democrata. Os principais jornais do país estão nas bancas com estes destaques de capa, o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro defende fim da reeleição e redução em até vinte por cento do número de parlamentares. A Folha de São Paulo, documento e-mails, confirma oferta ilegal de dados para propaganda pelo WhatsApp na eleição. O Estado de São Paulo, site mente ao afirmar que Bolsonaro é investigado por dinheiro sujo na campanha, a pura jornal. Planalto Central, capital da República Correio Brasiliense, delegada que conduziu inquérito, é presa para cumprir pena de dezesseis anos. Valor econômico, manifestantes realizam atos pró-dade em diversas capitais do país. Estado de Minas, auditoria prova que não houve irregularidades nas urnas. Jornal do Comércio no Recife, creio de ilusia é encontrado nos escombros do Museu Nacional. Diário do Nordeste em Fortaleza, mapa revela expansão das facções no comando dos presídios cearenses. Zero Hora, Porto Alegre, PSE atende Bolsonaro e barra propaganda eleitoral do PT sobre tortura. Brasil Econômico, Bolsonaro admite chance de manter Ilan Goldfein no Banco Central. Sete horas e dezesseis minutos em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes, vamos ver aqui o Jorge Gomes, diz que ouve o jornal todos os dias. Ele se chama Jorge e o bom dia, Paulo, manda pro Nelson Pacheco, que escuta também todo dia o jornal da manhã. E muitos outros ouvintes aqui também se comunicando, deixa eu ver aqui, Angelo, bom dia, Paulo. Parabéns por sua objetividade, honestidade e comunicatividade. Muito obrigado. Deixa eu ver o que tem mais aqui, manda um abraço para minha esposa, dona Simara Couto de Abrantes, em Manaus. Eu sou Cláudio Abrantes e estou ligado no jornal aqui em Cato, no Ceará. Sete horas e dezessete minutos em Manaus. Vamos falar um pouco agora de saúde e o assunto é obesidade. Saiba por que o número de adolescentes obesos no Amazonas cresceu nos últimos dez anos. Quem traz pra gente esta reportagem é a Aline do Vale. Salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, doces e outras guloseimas fazem cada vez mais parte do cardápio dos adolescentes brasileiros. No estado do Amazonas, cinquenta e quatro por cento deles consomem esses produtos industrializados. Um dos reflexos desse mau hábito alimentar é que o número de obesos nessa faixa etária cresceu cento e dez por cento nos últimos dez anos. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, Fátima Marinho, alerta para as consequências. O ritmo hoje de vida é muito mais pra gente ir no industrializado, né? Mas é isso que tá matando a gente, né? Não tem o peixe morre pela boca, todo mundo morre pela boca, né? Porque se a gente come determinados produtos em grande quantidade e come pouca comida fresca, nós somos candidatos à doença crônica. E isso é por resto da vida. Segundo a técnica da Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Simone Guadagnin, existem várias formas simples de preparos de lanches e refeições que podem ajudar desde crianças até idosos. Acompanhe as dicas. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados à base de sua alimentação. Uma segunda recomendação que podemos seguir é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, quando estivemos na cozinha preparando as nossas refeições. A terceira dica prática é limitar o consumo de alimentos processados, consumindo-os em pequena quantidade ou como ingredientes de preparações culinárias. A quarta dica é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. E quando a gente fala de estilo de vida saudável, a gente não pode falar só de uma alimentação saudável. A gente precisa também recomendar que seja incluída no dia a dia das pessoas, meu dia a dia, seu dia a dia e de todas as pessoas a prática de atividade física com regularidade. O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde mostra que é simples ter uma alimentação saudável. O documento está disponível de forma gratuita. Basta acessar o portal saúde.gov.br e escolher o assunto Atenção Básica no canto esquerdo da tela. Reportagem Aline do Vale. Fernandinho chega aqui mais pra vamos bater um rápido papo aqui sobre a programação, muito boa a programação, sábado retrasado e ontem também acompanhei no domingo, é no sábado especial. e Jorginho tem se esmerado parece que anda uma fase meio apaixonada essa música, Joran de Vieira os verdes campos da minha terra alegria de chegar quero ver você sorrir para mim quando o trem chegar à estação no caso o avião, não? é, é verdade acabaram os trens não dá pra ir de navio realmente a malha ferroviária brasileira continua a mesma fase e outro foi o dia do ferroviário não tem essa figura, não existe falando em ferroviário, o Wando gravou a música ferroviária foi a primeira música foi a primeira dele foi a primeira dele estou lembrado eu me essa semana eu me me remeti a lembrar de alguns cantores que eu entrevistei tantos outros, dentre tantos outros lembro da Alcione, magrinha ainda, né Joran de Vieira lembra dela? me lembro né? Alcione ela troca trompete, né? isso, bem magrinha ainda agora não, ela está pesando uns cento e trinta quilos mais ou menos é ela está vendo tratamento agora, sério que ela teve várias complicações ela esteve doente, inclusive é verdade é verdade tem que se cuidar, né? Joran de você agora está fazendo a nossa discografia está preparando a discografia eu estou compilando e o Joran de Vieira está apresentando até eu falei aqui, algum ouvinte querido alguma sugestão a nós aqui, não custa nada sim, sem dúvida alguma eles podem através do aplicativo através do aplicativo pode sim fazer a sua sugestão o que que você quer ouvir aqui é na nossa discografia nós deixamos deixamos como como exemplo o Erasmo o Erasmo Carlos faz tempo que ninguém com o Erasmo Carlos já vai está numa vida nova no domingo não vai ter só no outro domingo domingo é eleição aqui é o jornal será terá duração de trinta minutos é verdade e em seguida abriremos aqui a nossa cobertura das eleições para governador e presidente da república no primeiro turno o show da rádio a rádio foi a última rádio a sair dando informações sobre a eleição do primeiro turno foi a última rádio a sair nós ficamos pesquisando a rádio é e falando o tempo todo a cobertura total mesmo do play de ensina que o ouvinte fica na avidade querendo saber da árvore do querendo saber o que que aconteceu quem vai ser quem quem vai atravessar quem é verdade e a rádio fez esse papel procuramos fazer o dar o melhor para o nosso ouvinte inclusive estou aqui estou aqui ouvindo eu estou lendo aqui digo o ouvinte Marcelo faz um comentário aqui bom dia Paulo ouça o jornal da manhã desde que cheguei em Manaus em mil novecentos e oitenta e nove será que a gente está muito velho e ele disse que sempre teve curiosidade de saber quem era que apresentava o jornal e ele teve oportunidade agora de ver que eu sou um dos apresentadores estou aqui há pouco tempo quase cinquenta anos lendo esse jornal pouco tempo né Girandir é verdade o funcionário mais antigo da rádio na atualidade é o Girandir né você não é Girandir? é exatamente não é que o Girandir esteja velho ele é antigo não vamos confundir as coisas também deixa eu ver quem mais aqui bom dia Paulo terminal cinco estamos ouvindo a difusora o Girandir Vieira e o Helder Alves Girandir mandando um bom dia também para você bom dia para ele e Girandir daqui a pouco daqui a pouco começa o domingo é nosso o que é que temos de novidade hoje? além da nossa Rita ali é a Rita ali depois a gente vai vai pensar como é que está o domingo o domingo também tem isso né as pessoas ficam nesse clima de tanta eleição os ouvintes estão diferentes o comportamento das pessoas é diferente todo mundo na expectativa é incrível, incrível, incrível porque é um momento de patriotismo desse Brasil todo né e muito desligado de tudo e a responsabilidade grande do povo é escolher seus dirigentes muito grande essa é que é você pensa meu voto meu voto não o seu voto se junta milhões de votos tem um peso enorme um fato estranho que aconteceu eu recebi um telefone ontem uma pessoa dez vezes não sabia em quem eu ia votar e qual era o comportamento da rádio difusora eu disse não a rádio difusora tem um comportamento normal democrático o senhor tem que escolher o seu candidato e ver na postura de cada um candidato que tem aí o senhor escolher a gente não pode incentivar o senhor a votar em A ou B não falei pra ele que até que não ia nem participar da eleição não vou votar pra é aqui na rádio difusora bem da verdade eu posso falar isso aqui que eu tô tantos anos aqui nunca existiu aqui dentro da empresa é chegado a geronio você tem que votar em determinado candidato não existe isso pois é não existe o voto é secreto você é maior de idade você tem as suas escolhas é verdade e há de ser respeitado é claro que toda empresa jornalística tem uma linha editorial é verdade é verdade acho que pra ele que não que ninguém tinha não ia ter decidido nada não que a gente né eu vi muitos fatos no dia da eleição teve gente juntando santinho do chão pra escolher candidato pra votar uma senhora dizendo que ia ligar não sei pra que pra saber é desinformação eu já ouvi eu vi isso esse tempo de eleição é um tempo que satura os ouvidos da gente porque é muita propaganda é muita propaganda e tem muita gente desinformada ainda no dia da eleição não sabe nem que o que que vai acontecer eu vi fatos e fatos desses gente que ia telefonar não sei pra que pra saber quem é o número de candidato minha senhora pelo amor de Deus junto o santinho aí do chão aí é preciso a gente ter cuidado né na hora de votar porque exatamente acontece um fato desse sabe quem vai votar Jerandir eu quero comunicá-lo de que a meteorologia meteorologia eu falei é através tá mudando o clima né através do clima tempo já mudando já o tempo aí que tava aberto logo no começo do jornal e como eu tô trancado aqui não tô não sei mas a meteorologia hoje Jerandir através do clima tempo está dizendo que pode chover até quinze milímetros é muita água ontem também foi é de precipitação pluviométrica também conhecida como chuva essa palavra é bonita pluviométrica pluviométrica e a do rio Jerandir movimento das águas pluviométrica o nego tá muito seco cê vê o nego dá aqui de cima da a gente olha é verdade hoje o nego tá descendo a cada semana um metro né mais de um metro é muito a seca é enorme e se falando em seca Jerandir existiam dois só existia um momento antigamente o Hernandes que é novo não sabe não lembra disso nem poderia lembrar nasceu praticamente ontem o quando era só se falava na cheia encheu o rio alagotudo as famílias estão desabrigadas agora existem dois momentos dois momentos é o da cheia que é um flagelo e a seca é outro flagelo se criou isso aqui nessa região a cada seis meses a gente passa por esse vexão sim são dois é o a seca e a cheia seca e a cheia seca como dizem os nossos amigos de longe quero mandar um bom dia já nesse final de programa eh do Jornal da Manhã para o Elmenio que está lá em Manacapuru bom dia pro Elmenio o Zé Guedé inclusive fica me lembrando aqui olha bom dia pro Elmenio pra esposa dele e bom dia a todos que nos acompanharam eu tenho uma informação a dar a você Jorandir posso dar a informação? agora vou embora vamos fechar as páginas aqui do Jornal Especial de domingo o nosso Jornal da Manhã que teve as participações de Jorandir Vieira de Aline do Vale Cíntia Moreira a operação de áudio foi de Marcos Salles e o Hernandes Sampaio que vai continuar aqui com o Jornal de Vieira que dentro de instantes vai estar apresentando aqui na Difusora mais uma vez o domingo é nosso bom programa pra ti Jornal de Vieira obrigado obrigado bom domingo a todos e uma boa semana a todos também tenham todos um bom dia um bom domingo e cuidem-se eu fui Difusora FNB 96,9 Difusora